Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha E essa é a oferece especial a todas as gordinhas gostosas do meu Brasil Uma gordinha cheirosa conquistou meu coração Me deixou alucinado, morrendo de paixão Mulher magra é gostosa, a razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão e vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Obrigado meu grande amigo Araújo Silva que hoje está trabalhando na 104FM Agradeço muito pela força, obrigado também a Gil Silva da Sozência FM E seu filho João Tônio, valeu meu irmão Outra mulher é uma estrela em forma de coração Brilha quando quer carinho, apaga com a solidão Amo cada uma delas, mas todas tem o seu dia Hoje eu não abro mão e vai ter que ser uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Tô doente de amor e a razão da doença minha É uma gordinha, é uma gordinha Eita, chamegado bondanado Especial pra todas as gordinhas gostosas do meu prazer Um abraço de Marcelo Aré Aiu!